A Itália vai reforçar o apoio aos rebeldes líbios, em especial para facilitar a venda de petróleo durante o conflito, que já terá feito pelo menos 10 mil mortos. A intenção ficou expressa em Roma numa reunião entre o ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Fratini, e o líder do Conselho Nacional de Transição, Líbio, Mustafa Abdel Jalil. Fratini referiu que o grupo de contacto que se reúne na primeira semana do próximo mês vai dedicar-se à venda de petróleo dos rebeldes para permitir financiar a guerra contra o regime do Cornel Kadhafi. Até agora, apenas a Itália, o Catar e a França reconheceram o Conselho Nacional de Transição como interlocutor legítimo na Líbia.